Em Arassatuba, o prefeito Dilador Borges fez uma vistoria hoje na Secretaria Municipal de Obras e quando chegou ao local encontrou um verdadeiro cemitério de sucatas. A prefeitura pretende fazer um leilão para liberar o espaço no pátio. Na Secretaria de Obras e Serviços Públicos de Arassatuba, muita sucata. São veículos que estão em péssimas condições e que já não funcionam há bastante tempo. A solução encontrada pelo novo prefeito será promover um leilão para se desfazer de tudo o que não é usado. Eu confesso para vocês que nesses oito anos eu nunca tive o direito de entrar nesse espaço. É a primeira vez que eu venho ao SOSP e tenho essa liberdade de entrar e ver. Vi cada barbaridade aqui que jamais. Eu tinha uma noção, eu tinha formado uma imagem na minha cabeça, como seria isso. Mas é muito pior do que eu imaginava. Vamos fazer um leilão, vamos limpar esse SOSP, que aqui é uma secretaria de obra, não é um depósito de sucata. A ideia surgiu depois de visita à SOSP, junto com o novo secretário e a vice-prefeita. Dilador constatou os perigos de tanta sucata acumulada. Objetos que podem, inclusive, servir de criadouro do mosquito da dengue. Na ocasião, foi detectada a falta de diversos materiais para que os profissionais pudessem trabalhar. Um deles é a massa asfáltica, que impede a prestação de serviço de tapa-buracos. A licitação foi feita, mas eu não sei porquê, isso ficou engavetado e ontem nós conseguimos descobrir, lá dentro da prefeitura, que isso estava em algum lugar. Então, tem uma licitação pronta, então nós vamos ver como que é, que tipo de material é esse que foi licitado. E dentro dessa semana aí, a gente já deve começar esse tapa-buraco e fazer essa correria que o povo não aguenta mais. Para grande parte da população, o asfalto merece mesmo prioridade na lista de projetos da prefeitura. Basta dar uma volta pela cidade para perceber a precariedade das ruas. Faz bastante tempo que está bem feia a situação na cidade. Haja suspensão para os carros, meu Deus do céu. Está horrível, viu? Calamidade pública isso aqui. E buraco, principalmente a gente que anda de moto aqui, bate no buraco, entorta a roda, fura pneu, corre o risco de sofrer acidente, tá? Está sem condições de andar mesmo na cidade. É, o Indilador disse que a equipe de governo já analisa uma licitação que está em andamento para a compra de massa asfáltica. A expectativa é que os trabalhos de recuperação e recape das ruas comecem até o fim da semana. O prefeito estimou um prazo de 60 dias para que a situação dos buracos seja amenizada.